Gente, recentemente eu vi um filme que muitos estavam me indicando que tinha uma relação com o Tony Nova York, né, que é o 12 Novembro, e é um filme de 2001, muito legal, assim, eu adorei com o Kenny Reeves, que não sou tão fã, mas eu sei que ele é muito, assim, no mundo cinematográfico ele é muito requisitado, né, e os fãs gostam muito dele, então, né, dei uma colher, assim, de chá, vou ver um filme do Kenny Reeves, e também eu sou muito fã da Charlize Theron, que faz o papel da Sarah, que é uma jovem muito doida, e ele é o Nelson, então o filme começa, assim, com uma cena de uma vida bem agitada, de uma pessoa muito ambiciosa, que só pensa em trabalhar e usar as pessoas, porque daí ele só quer trabalhar, 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 e é o Nelson, o Kenny Reeves, então ele tem que fazer uma prova de trânsito, daquelas de reciclagem, pra continuar com a carteira, e acaba conhecendo a Sarah, que é a Charlize, então começa a acontecer um monte de coisa, e ela é muito doida, ela fala que ela, tipo, o dom dela é ajudar as pessoas, os homens, no caso, a serem, ser humanos melhores, então ela propõe pra ele ficar um mês com ele, e seria um novembro, pra ajudar ele a ser um ser humano melhor, mas até então ele achava que ele era um ser humano melhor, assim, um ser humano bom, no caso, né, ele não se achava ruim, nem nada disso, só que daí acontece vários fatores que levam ele a ficar com ela, e ela tem um amigo muito legal, que ele acaba se, assim, se manifestando mais, né, no final do filme, que é o Jason Isaacs, que interpretou o Lúcio no Harry Potter, e o Capitão Gancho, no Peter Pan, que eu gosto bastante dele, então, tipo, todo mundo sabe de tudo que tá acontecendo, todas as pessoas da rua sabem, e no final acontece, assim, uma coisa muito triste, que eu até achei um pouco mais triste do que o Outono em Nova York, porque no filme do Outono começa já falando tudo que a pessoa tem e tal, não quero dar um spoiler muito grande, mas já te dá um indicativo do que vai acontecer no final, e esse aí não, esse aí até quando me indicaram eu pensei, tá, mas o que tem a ver, porque não tem nem diferença de idade, o que é tão parecido com o outro, então, se vocês pescaram, e, enfim, foi isso, assim, eu achei um filme bem legal, assim, bem bonito, romântico, de se ver, tem uma trilha sonora muito legal também, que conta com músicas da Enia, que é uma coisa bem diferenciada, né, ainda mais, assim, um filme de 2000, não tem nada a ver, eles podiam botar músicas, assim, mais da época, e, enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar, que no final tudo sai como planejado pra ele, só o final mesmo que eu fiquei, assim, bah, não tô acreditando, mas é um filme bom, não é um final ruim, no caso, mas é um final inesperado, então, espero que vocês assistam esse aí.